Salve família, Salvador Fist na área, tudo bom com você? Existem muitas doenças de peixes e diversos tratamentos e a maneira mais fácil para descobrir como resolver esses problemas as pessoas, inclusive eu, correm para o YouTube atrás de uma solução rápida e efetiva e hoje eu vou trazer uma playlist contendo todas as informações que eu tenho É importante lembrar que nenhum tratamento garante 100% de certeza na cura da doença do peixe Uma parte importante da cura é a resposta do próprio peixe doente Por isso, quanto mais cedo o tratamento começar, maior a chance de cura Antes de começar, eu quero destacar que esses vídeos foi baseado no artigo de Renato Guterani Para mim, um dos melhores aquaristas brasileiros Vou deixar o canal dele na descrição Vermífagos Como o próprio nome já diz, vermífago previne doenças causadas por vermes A doença, muitas das vezes, é devido ao aquário estar desequilibrado ou outro peixe já contaminado que veio de outra loja ou da natureza ou até mesmo de um alimento vivo já contaminado Os sintomas de um peixe com verme pode ser quando o pet não se alimenta bem ou para de comer e fica magro rapidamente Neles podem ter fezes claras, embranquiçadas e gelatinosas ou às vezes os vermes são externos e bem aparentes O primeiro medicamento é o levamissol Na água, utiliza-se 3mg a cada litro Utilizado em duas doses A primeira dose no dia e a outra depois de 7 dias Prazicantel Como não existe mais de uso humano Utiliza-se Canex, a opção mais barata A aplicação é de 5mg a cada litro Da mesma forma que levam em sol, duas doses Sendo a segunda dose, 7 dias depois Existe um produto já pronto chamado Worm Destroy Que reúne todos os vermíforos Sendo muito eficiente no tratamento de todos os tipos de vermes Com o único produto já apropriado para aquário Se você gostou do vídeo já deixa o seu like Compartilha com os amigos E se inscreve no canal aí pra fortalecer Um forte abraço e valeu!